Estamos na Rádio Mundial, hoje para homenagear o senhor do rádio, Valdemar Cilione. Estou aqui com a jornalista Samira, que vai trazer homenagem à sua pessoa. Bom, o que eu poderia falar do seu Valdemar Cilione? Eu estou na rádio há seis anos, trabalho com ele há seis anos, e neste período eu posso te dizer que eu aprendi a trabalhar com a boa notícia. Ele me fez mudar a visão que eu tinha do jornalismo, que era o caricato, o burocrático, o que a gente vê por aí. E, de repente, eu descobri que nós temos muita coisa interessante, e, com a graça de Deus, eu ajudo a colher todas essas boas notícias, e ele incentiva isso a cada dia que passa.